E aí clã Sheldon, aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Bloodstained, Ritual of the Night, Metroidvania sensacional, lançado aí no mês de julho de 2019. A gente tá fazendo a gameplay completa, e vamos lá! Muito bem, no último vídeo a gente derrotou o Zanguetsu, e foi isso, né? Foi isso que a gente fez no último vídeo. A gente também desistiu de ler os diálogos, porque o povo fala demais, nossa! É impressionante! Hoje, antes da gente começar a gameplay, a gente vai fazer o seguinte. A gente sofreu muito no começo, quando a gente jogou a primeira vez, zerou a primeira vez o jogo. Mas, nessa gameplay, a gente não vai sofrer, não. A gente vem aqui no mercadinho da Miriam, a Miriam, ela chama Miriam, ou é a gente que chama Miriam? É Dominique, nossa senhora! Sem hora de jogo, eu não sei o nome dos personagens. Vamos comprar... Vamos comprar pólvora! Quantas? Sete! Aqui na Dominique você também pode vender os fragmentos, às vezes a gente recebe uns fragmentos extra, e eu ainda não sei pra que serve, se não vender. Agora a gente vai voltar aqui neste menino, e vamos aprimorar o fragmento que é o canhão em chamas. Vai aprimorar tudo que pode ser aprimorado. A gente esqueceu de comprar um negócio com a Miriam. Com a Miriam! Com a Dominique! Eu acho que você tem razão, mas... Chega de conversa, eu tenho que ir aos zanguetes aí. Muito bem, bom, talvez tenha um diálogo. Eu ainda não terminei de falar e lá vai ele. Desculpe você ter visto isso. Ele realmente não gosta de mim, não é? Ele é só teimoso. Posso usar você em alguma coisa? Pode sim, quero comprar coisas. A gente vai comprar... Éter. Tudo, tudo em éter. Não, 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 só três. Não vai usar mais que isso. Muito bem, vamos voltar agora lá naquela área que a gente tinha concluído. E vocês vão ver que legalzinho. Vamos equipar o fragmento que a gente... Que a gente fez o upgrade. E agora a vida vai ser muito mais fácil. A gente trocou a espada por a adaga. Como vocês podem ver, a gente ficou só um pouco forte. São três ou quatro... Quatro bolas aí. Quatro... Não sei contar. Quatro bolas. Que dão 30 de dano cada uma. Para aumentar o dano dessa magia, você vai equipar itens de inteligência. Então, só vamos. O cavaleiro e o lobinho tem essas estantes com livros. Recomendo sempre estar lendo. Agora que eu reparei que o chão muda conforme a gente anda. Que coisa... Que exótico. Olha, muito fácil. Não precisa ficar 10 anos batendo nos bichos. Que maravilha, hein? Se eu soubesse... Se eu soubesse isso... A vida teria sido tão mais fácil. Muito bem. Aqui já é a área nova. Tem um... Um negócio de pedra. Impedindo a nossa passagem ali. Esses bichos. E aqui um cálice que aumenta nossos pontos de vida. A gente vai encontrar alguns hoje, hein? Ficou simples, né? A gente sobe de nível. Aumenta todos os nossos atributos. E agora a gente bate ainda mais forte. Chegamos na Catedral de Diel Sest. Logo de cara ali tem os quadros. Tem outro diário aqui. Não precisa ter dó de gastar essa magia não, viu? Porque você recupera 10 com uma florzinha dessas que se encontra facilmente. Mais um... Um poder. Esses caras aqui que ajudaram a fazer... Um deles é... Me é familiar, viu? Deixa eu falar. Agora tem esses quadros também. Alguns quadros são inimigos. Eles rodam e dão dano. Eles também dropam um... Um fragmento, viu? Que dá um escudo de quadro. Mas por algum motivo é bem difícil fazer ele dropar. Então bem. A lenda não é hora de ir. Pegamos um fragmento que se chama Atalho. O Atalho você consegue fazer... Deixar rápido a troca aí de... De itens e cristais. Muito bem. Tem esse inimigo aqui. Ele é meio complicado, viu? Se ele bate em você, ele te amaldiçoou. E você perde... Metade do AKP. É. Você fica com metade do AKP bloqueado. E depois... Ainda mais dano. Mas... Graças aí a nossa... A nossa magia... Fica muito mais fácil. Um demônio nulo. Aquele cachorro com corpo de... Gato com... Gato com cabeça de caveira. Muito bem. Aqui é rapidinho. Mais pontos de vida. E mais... Um atalho. A gente ganha mais um slot ali. Aqui não tem nada secreto. Vambora. O vídeo vai se alongar demais. Só vamos. E aí, pegamos o fragmento do... Este bicho. Jato ácido. Credo. Conseguimos um fragmento dela. Grito da morte. Sofocos arredores com grito assustador e ganoso. Erramos lado. Que legal. Tá bom. Vai embora. Esse bicho não aguenta uma pancada nossa. Essa área aqui, ela tem muito a oferecer, mas não neste momento. Tem esses painéis aqui, que a gente vai usar depois, com alguma habilidade. A mesma coisa serve pra cá. Se a gente subir por aqui. Até que não tem nada. Não tem nada pra gente usar agora. Mas tem algo pra cima. Pois é. Só mais pra frente. As áreas são revisitadas, né? O primeiro contato com esse inimigo. Que eu acho que deve ser o gato aí, de algum desenvolvedor desse jogo. Não é possível. É muito bonitinho. Conseguimos um fragmento dela. Rigstorma. Conjura uma coluna de chamas. Isso é muito legal, viu? Só que perto do que a gente está usando agora... Tem esse demônio aqui. É um inimigo com muitas habilidades. Muitas habilidades mesmo. Então, cuidado com ele. Tem outras versões dele, mais pra frente. Focando em inteligência. O que temos pra cá? Ah, verdade. Um demônio? Espere, eu sou um barbeiro demoníaco bonzinho. Açougueiros e assassinos dizem o mesmo. Eu não sou um assassino, nunca cortei ninguém. Bem, eu cortei, mas essas tesouras... Elas me amaldiçoaram e fizeram de mim um demônio. Então, por que não as abandona? Jogar elas fora, se eu pudesse tirá-las... Eu não ia continuar amaldiçoado. Meu nome é Todd. A única maneira de remover a minha maldição... É se eu fizer 660... E 6 penteados diferentes. Por que você não dá um jeitinho, então? A paraquia ali. Esse personagem é o barbeiro. O que ele faz? Ele customiza o seu personagem. Você pode alterar o penteado. Você pode alterar a cor do cabelo. Alterar a cor da roupa também. Até a cor do personagem. Olha só que legal. Deixar ela verde e azul. Aqui os olhos também. De todas as cores e também o branco dos olhos. Diferente. Deixar ele aqui, igual aquele. O bicho do Dragon Ball. E aí quando você for aparecer nos diálogos. Aparece... Ah não, ela muda também. Visualmente ela muda. Muito bom. É legal. É para customizar. E aí os penteados. E... Vão... Vão sendo incrementados. Conforme você explora o jogo. Você encontra em baús. Está aqui mais um teleporte. Está aqui mais uma habilidade. Mais um diário. Esse aqui no caso não está ensinando nenhum movimento. Somente... Contando um pouquinho da história. Olha que beleza. É uma caixa aqui com descongelador. Aqui tem... Mais um diário. E a gente já encontra aqui o banco. Para salvar. Estamos no level 12. Só ignorar os bichos. E a gente já vai aqui para a área seguinte. Que é o chefe. Ele vai pegar uma importante habilidade com esse chefe. Ele é um bicho. Um golem. Feito do vitral. Ele tem um... Esse movimento de agarrar. Está vendo que ele agarra... Um negócio bem parecido com o que a gente... Estava bloqueando o nosso caminho. Ele tem esse movimento de agarrar. Ele tem esse movimento de pular. Ele pode te agarrar e te dar um dano medonho. Ele também tem um... Meio que um peteleco. Mas é mais difícil fazer ele... Peteleco. Só evitando os ataques dele. Principalmente esse. Que é o pior. É para passar por baixo dele. Acabou nossa mana. A gente vai tomar uma poçãozinha. Feito. Se tiver que bater nele... Não é muito mais difícil que isso. Não, viu? Aqui temos duas portas. Onde a gente vai por cima primeiro. Aqui tem uma armadura de cruzado. E também uma habilidade... Fragmento verde. Eu acho que a gente não tem nenhum. O Magia Familiar que não consome PM. Cavaleiro Prateado. Ah, verdade. Silver Chahriot. Aí, ó. Agora a gente com esse familiar... Cavaleiro Prateado, ele nos protege. E também a golpea os inimigos. É muito bom. Aqui a gente consegue mais pontos de vida. Anel do Unicórnio. A gente já muda aqui algumas coisinhas... Na nossa... Na nossa... Nossos itens, né? Armadura de cruzado é muito bom. Vamos colocar o Anel do Unicórnio aqui. Beleza. E agora a gente também tem esta habilidade que ganhou do inimigo. A gente agarra objetos. Não qualquer objeto. Ele tem que estar meio que piscando assim pra funcionar. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa pra se desbloquear. Parece que não. Só pra desbloquear. Mas 0.1% aí do mapa. Cada quadradinho desse é 0.1% do mapa. Não sei se tem uma base aí de quão grande é o jogo. E é isso aí. Dá pra salvar ali, mas a gente vai continuar adiante. Tem esta sala com este quadro. Que até agora eu não entendi. Se dá pra atacá-lo. Mas... Meio medonho mesmo, viu? Só vamos. Agora a gente vai usar este negócio que a gente obteve. Essa habilidade de agarrar objetos. Olha lá. Olha como ele ataca bem o nosso stand. Você praticamente vai usar as poções só em chefe. Porque é muito farto de rosas. Essas rosas azuis. Olha aí. Já larga aqui. Não sei se tem que ir pra baixo não, viu? Mais uma pistola. Ah, aqui você encontra esse rapaz. Você eventualmente vai salvá-lo sempre. Sempre dá pra ele uma pedra de rumo. Manda ele pra base. Eu acho que funcionou. Funcionou sim. Que bicho está a risco, hein? Olha lá. E... Mais um diário. Mais uma habilidade. E aqui. Ulfbert. Vamos ver o que é esse Ulfbert. Uma espada. Não, não estamos usando espada. A gente optou pela velocidade. Isso. Agora, vamos voltar. Aqui onde a gente enfrentou os Zanguetus. É sempre bom. Cada área que passa, está salvando. Se você for inseguro, como eu. Exploramos quase 5% a mais aí. Ah! É importante também, sempre está matando os inimigos. Conseguimos aí, mais um Moedor de Herergens. Depois a gente vende. Ah, acho muito engraçado. Aqui vamos por cima mesmo. Ah, vamos por baixo. Pegar aquele baú ali, né? Isso. A gente erra o pulo. Vamos de volta aqui. Quem sabe agora a gente não erra a queda. Não erramos. Tem um baú aqui. Tem um outro baú aqui com uma passagem. Bota as mortíferas. Bom, hein? Ah, não. Bota uma arma. Eu sempre esqueço. A nossa assombração aí, ela ajuda pra caramba. Ela defende e ataca. Ali embaixo ainda não é hora de ir. Vamos seguir reto aqui até... Até a parte onde tem uma carroça. Muito bem, chegamos aí na área em questão. Olha só que interessante. Tem essa carroça. A gente vai pegar esse tipo de quadrado. Eita. É mais fácil, acho que fazer isso e isso. Vou pegar uma poçãozinha aqui pra aumentar o ponto de magia. Vou trocar uma ideia com esse zumbi cocheiro. Eu vou levar você para um lugar que talvez seja interessante. Por favor, permaneça sentado durante a viagem. A gente senta aí e ele leva a gente para o outro lado. Chegamos. Ele não é muito de conversa, o que me agrada bastante. Logo de cara eu já aumento os pontos de vida. Pega um baúzinho aqui com Rupa de Kung Fu. Nada é tão bom quanto aquela armadura que a gente pegou. Mais ou menos escondida. Aqui a gente já tem mais um diário. Eu não explorei, mas era possível explorar toda essa parte aqui. De baixo. O uso da carroça não tem nenhum custo. Aqui a gente já encontra uma porta bloqueada. Só vamos moedendo tudo. Equipamento de obsidiana. Ah, por isso que a gente tinha explorado. Tem essas coisas de tortura. E a gente não tinha como mover elas. Agora tem. Boina de fera. Nossa defesa aumenta um pouco a constituição também. Então o nosso personagem ficou um pouco mais resistente a pancadas. Enquanto a porta encontrada. São chefes. Não. Não. Como é que fala? Não obrigatórios. Mas são desafios muito interessantes, viu? Eu acho que a gente vai fazer tudo. Muito bem. Vamos em frente. Precisamos de um save. Que tal faixa? Mais dinheiro. Mais rosas. Tem as fadinhas. Vamos deixar uma planta carnívoro dar uma beliscada na gente. Vamos fazer ele primeiro por cima que é mais legal. A gente já consegue comentar de novo os nossos pons de vida. E olha só que legal. Carabuze. Carabuze. Agora além do cavaleiro. A gente também tem muito familiar carabuze. Mas nada é tão bom quanto cavaleiro. Nada. E aqui item de cura férica. Tem um piano. Não sei ainda para que serve. Subimos de nível. 500 de gold. Mais um diário. E agora? Não tem fim. Não tem fim a área. Aqui para baixo. Para outra área. Morta. A gente não acha um save, né? Tá difícil achar um save. A gente tem que usar a pancada. Aqui vai virar uma área que não é a hora dela. Não é o momento. Se a gente cortar para baixo ali a gente cai. Tranquilo, tem tudo em uma parte por cima. A gente não consegue explorar agora. Finalmente um save. Finalmente. Aqui é do lado esquerdo. Isso. Hoje exploramos 7%. E muito mais do que nos outros dois vídeos juntos. Aqui também não é a hora. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal. Dá um dia em nossos vídeos. A gente vai fazer Bloodstained completo. A gente faz muitos Metroidvanias. De vez em quando algumas recomendações. E uns jogos que a gente está afim de jogar. Deixando nos comentários algo aí. Para a gente ler. Sempre gosto de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.